12 horas e 10 minutinhos, você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade, vai virar o relógio, 12 e 11, agora, você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade, viu agora é festa no último sábado, nós estivemos lá, nós noticiamos como é que estava a agenda de shows lá da casa da mamãe e vai ter um super evento nacional que é Hungria Hip Hop, vem pra cá. Vai conversar com a gente, Marcelo Cubinho, tudo bom Marcelo? Tudo bom minha querida, é um prazer enorme estar aqui com você, abre só um pouquinho, vamos embora botar essa câmera, essa tela aqui no meio da gente, isso, pronto. Eu também sou radialista, faço rádio na Rádio Interatividade da Zona Leste e com certeza a gente tem um conhecimento muito grande e a gente manda um abraço todo especial aí pra Zona Leste, com certeza, recorde de audiência, telefone aqui não para de tocar, muitas mensagens chegando, nosso show tá muito comentado, graças a Deus, Inclusive, eu quero até aliviar o coração dos fãs que já estão falando besteira aí pelo Facebook que caiu o avião que vinha trazendo Hungria e não tem nada a ver, gente, ele nem saiu de Brasília, tá vindo de Brasília pra Manaus, tá tudo tranquilo, o show vai acontecer, é hoje lá na casa da mamãe. E o pessoal já faz, já faz especulação, né? Abre um pouquinho pra gente mostrar, olha só, ele é que vem aqui, é uma atração nacional, é Hungria hip hop, vai estar aqui no dia 7 de dezembro na casa da mamãe e você que tá aí do outro lado vai, você que assiste o programa da comunidade, vai pro show. Viu? O nome desse clipe é Dubai, bem chique o negócio, um negócio bem rico, Dubai. Você que tá querendo ir pro show, tá aí o contato pra informações, você telefone é teu, Marcelo? É o meu, 9521 0716. Agora você que é telespectador do programa da comunidade, olha o que eu tenho aqui pra você, olha o que eu tenho aqui pra você, duas camisas e cinco pares de ingressos. Lembrando que um par de ingressos vai levar a camisa junto, a camisa não dá direito à entrada, você tem que estar com a camisa, tem que estar com o ingresso. E neste momento peguem seus celulares e comecem a fazer selfies, você tem que mandar foto pelo WhatsApp. Nós estamos agora aqui falando, você tem que aproveitar agora, você que tá querendo ir pro show do Hungria Hip Hop no dia 7 de dezembro, hoje. Hoje, véspera de feriado. Tem que fazer uma foto pra mostrar que é fã, então bate a foto logo agora. Ou se você tiver um pôster, pode bater uma foto no pôster também. Se tiver no YouTube lá, puxa lá um clipe dele, bate a foto, não tem problema nenhum. O show é hoje, a partir de que horas, Marcelo? A partir das 22 horas, é importante ressaltar que não é no ambiente 1, é no ambiente 2, no estacionamento, uma área bem grande, ampla, com área de front stage, camarote, backstage e área de pista, bem ampla. E os ingressos estão à vida da bilheteria, muito grande lá. Bem confortável, dá pra lotar lá. Dá, vai ser lotação total, nós já estamos já entrando no terceiro lote de ingressos. O show tá muito comentado, vai ser lotação total. E é feriado, o pessoal não tem desculpa pra, ah, não vou não, porque amanhã eu vou ter que trabalhar. Não, não, não vai trabalhar, então vai lá porque amanhã é feriado. Não é pra faltar trabalho não, porque não dá pra faltar trabalho não, porque ele tá na crise, minha gente. Quem tá em emprego, você agarra com exigência aí nos empregos, viu? Vai pro show lá do Hungria Hip Hop, na casa da mamãe, começa às 22 horas. E você que é muito fã, a gente vai sortear pelo WhatsApp. Então você vai mandar uma foto mostrando que é fã do Hungria Hip Hop, e vai fazer a foto agora. Pode aproveitar aqui que eu tô segurando a camisa, faz a selfie agora. Ou se você que tá aí, tá com o YouTube, tem algum clipe do Hungria, pode fazer a foto também, tá bom? Você já vai que tá concorrendo, você que tá mandando a foto, pode concorrer, vai concorrer. Há duas camisas e cinco pares de ingressos. A gente vai trazer o resultado no nosso... Hoje a gente vai ligar, entrar em contato hoje pra vir buscar. Obrigada, Marcelo. Obrigado você, qualquer coisa, a gente tá por lá pela casa da mamãe pra fazer a parceria na próxima festa do Agora. Isso. A gente quer patrocinar a banda pra vocês, tá bom? Sempre tá lá, né? Com certeza, toda festa do Agora a gente não perde. Parabéns pelos eventos, muito bom, muito obrigado mesmo. Obrigado, Vini, obrigado a você, obrigado, Ivan, e a toda a produção do programa. Olha ali naquela câmera daquela pessoa pequena ali, olha. Tá vendo? Tu consegue ver atrás da câmera aquela pessoa pequenininha? Sim, sim. Mas ele é puro amor, ele é todo amor. Faz de novo o convite aí. Então eu quero convidar você pra marcar presença hoje, quarta-feira, véspera de feriado na Casa da Mamãe. Um gria hip hop pra muita gente que falou que ele não vinha. Daqui a pouco, 2h40, ele tá em Manaus. E você é meu convidado especial. A festa começa a partir das 22 horas. É hoje, Casa da Mamãe, Grande Circular, próxima Feira do Mutirão. Obrigada, Marcelo, fez o convite direitinho, viu? Obrigado. Olha, você que tá aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade, 12 horas e 15 minutos. Vamos falar de economia. Feijão, olha, pra você poder manter o ferro no corpo, é difícil, viu? Porque o feijão tá caríssimo. É o vilão da cesta básica do Amazonense, é o produto mais caro da cesta, que é composta por 12 itens. E mesmo com o recuo da cesta básica, do valor da cesta básica, ele deu uma diminuída em 4%, o feijão ainda continua sendo mais caro. São 12 horas e 16 minutos, vamos ver a reportagem. Cozido desse jeito, ele dá água na boca. E no prato, então, ele é... É indispensável. É bom, né? Bom pra saúde. É, mas até o feijão ficar gostoso a ponto de dar água na boca, o custo é alto. Ele é o campeão de aumentos na cesta básica de Manaus. No acumulado do ano, o feijão foi o produto que mais subiu de preço na cesta básica do Amazonense, 114%. Em média, o quilo custa de 10 a 12 reais. E olha que esse preço salgado deve continuar pelos próximos meses. Foi o grande vilão do ano de 2016 e parece ser que continuará sendo, não sei se o maior vilão, mas continuará como um produto dos mais caros durante 2017. Neste restaurante, o feijão foi um dos itens que mais pesaram no orçamento. Produtos que no começo do ano mais encareceram foi o feijão. Mas nesses últimos meses o feijão deu uma queda. O grande vilão pra gente que trabalha no ramo de alimentação é o leite e seus derivados e todas as proteínas. Algumas encareceram cerca de 50% nos últimos três meses. E as carnes subiram pelo menos 10% ao longo do ano. Mas os feirantes têm uma justificativa para o aumento. Devido à seca do rio, né, é o transporte que encarece um pouquinho a carne. Mas fora isso, ficou normal. A cesta básica é composta de 12 itens essenciais para a sobrevivência de uma família. Além do feijão, a manteiga, o açúcar, a farinha, o tomate e a banana revezaram entre os produtos que mais tiveram aumento até agora. Uma família de quatro pessoas, por exemplo, tem gastado mais de R$ 1.180 com alimentação básica. Nem mesmo uma queda nos preços, registrada em novembro, em torno de 3,82%, foi o suficiente para ajudar os consumidores a economizar. Primeiro foi a banana. Tivemos uma queda significativa do preço da banana, em 14%, mais ou menos. Na casa desta funcionária pública, a banana não pode faltar. A banana, principalmente, é a original, né, que agora não se vê mais, só vê enxertada. Mas nessa banca tem a original, que é uma delícia. Manaus aparece como a 15ª cesta básica mais cara das 27 capitais do Brasil. E a expectativa do Diaese é que suba ainda mais a partir deste mês. Agora, 12 horas e 18 minutos. Você viu o valor da cesta básica? O valor da alimentação só com os itens básicos? R$ 1.118, não é isso ou R$ 1.108? Eu vi R$ 1.100 em alguma coisa. Aí na reportagem do Juscelio Paiva. Salário mínimo é R$ 800. Dorme com barulho desses. Dorme com esse barulho, dorme. R$ 800, salário mínimo, R$ 1.000 a cesta básica. Tu vai viver pra quê? É por isso que tem gente desnutrido, com subnutrição, crianças com subnutrição. Que olha aí o preço, como é que tá. Não condiz com a nossa realidade. São 12 horas e 19 minutos. Você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade. Vamos pra dica? Te muda de assunto aqui e vai trazer informações pra você que tem do outro lado. Dica de saúde, qualidade de vida. Vem aqui comigo. Vamos falar de qualidade de vida, gente? A osteoporose é uma doença silenciosa que enfraquece os ossos e é a principal causa de fraturas em pessoas acima dos 40 anos. Por isso é recomendável tomar cálcio já a partir dos 40 anos. Mas preste atenção porque você não tem que tomar qualquer cálcio. Você tem que tomar calcitrã. Dá uma olhada aí nesse depoimento. Eu descobri que estava com osteopenia. Muita dor na coluna, na bacia. E comecei a fazer uma reposição de cálcio. Comecei a tomar calcitrã. O calcitrã me deu um alívio. As dores passaram. E voltei às minhas atividades físicas. Voltei a dançar. É uma coisa que eu adoro. E hoje eu estou muito bem. Tá vendo só? Com apenas um comprimido ao dia de calcitrã, você repõe as necessidades diárias de cálcio e vitamina D. Agora, se você precisa de uma reposição de cálcio ainda mais rápida e eficaz, é recomendado o novo calcitrã MDK. É esse aqui, olha. Que além do cálcio e vitamina D, tem magnésio e vitamina K2. Com o calcitrã, você vai ficar osso duro na queda. A linha calcitrã está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais somente nas drogarias Angélica e Farmabem. Agora, se lhe oferecerem outro produto, não aceite. Troca de farmácia, mas não troca de produto. Doze horas e vinte minutos. Você que está acompanhando o programa da comunidade, a gente segue falando das notícias do avião que acabou caindo minutos depois da decolagem lá no Aeroclube de Manaus. Ele saiu do Aeroclube e caiu um pouquinho mais à frente, no bairro da União, por volta de oito horas. Desde cedo, a nossa equipe de reportagem está trazendo informações para a gente. Nós já trouxemos notícias lá do local do acidente com a Marquinhos e Pereira. O Juscelio Paiva está no IML, onde os corpos já chegaram e agora passam por reconhecimento dos familiares. E agora a gente vai falar com a Priscila Mello. A Priscila está lá no local, na empresa, onde tem a propriedade. A Priscila vai falar agora. Priscila. Pois é, Márcia, durante o coletivo de imprensa, quem conversou conosco foi Antônio Mendonça. Ele é representante do proprietário da aeronave. Ele disse que a aeronave não tem veiculação com a Tio Táxi Aéreo aqui no Aeroclube. Era uma aeronave particular que estava indo para a Novo Aripuanã. Agora é preciso esperar que a Seripa, que é um órgão investigador, faça um laudo para saber quais foram as possíveis causas do acidente. O avião estava no nome de Daniel Dias Moreno, que é o dono da empresa, que ele tem um empreendimento lá em Novo Aripuanã. E olha, foi confirmado que realmente seis pessoas estavam no avião. Esse era o número máximo de pessoas, realmente não estava acima do limite, eram seis pessoas mesmo. Segundo eles aqui, eram cinco homens e uma menina, que segundo o Corpo de Bombeiros, ela tinha quatro anos. Até agora também não é possível informar o que eles iam fazer no município, se eles moravam lá ou se moravam aqui. Não é possível informar ainda, ninguém confirmou o que eles iam fazer lá em Novo Aripuanã. E olha, Márcia, nossa equipe foi mais cedo lá no acidente e realmente os moradores que moram aqui perto, porque o bairro é aqui perto do Aeroclube. Então, assim, eles estavam bem assustados, né, porque passa avião lá toda hora. Inclusive, um deles conversou com a gente, ele disse que ele tentou socorrer o único sobrevivente, que foi o piloto, né. Ele, na hora que aconteceu o acidente, ele foi lá, tentou socorrer, né. E o piloto está no hospital 28 de agosto e ele viu a menina de quatro anos ainda pedindo socorro. Eles iam tentar ajudar a salvá-la, mas na hora, antes deles chegarem, até a... Travou. Olha só, gente, vamos tentar restabelecer o contato com a Priscila Mello, que está falando lá do Aeroclube. Nesse momento, a empresa Tio Táxi Aéreo diz que o avião não era da empresa, que se tratava de um avião particular, de uma empresa, de propriedade de um senhor chamado Daniel, e que era empresário, que é empresário lá de Novo Aripuanã. Agora, é importante a gente dizer o seguinte, ela diz aqui que quem está lá no 28 de agosto é o piloto. Nós vimos algumas imagens, algumas fotos de um corpo que estava vestido com roupas que davam a entender que era de piloto. Vamos tentar falar, restabelecer o contato? Vamos tentar falar. Priscila, vai contigo. Né, Priscila? Pode falar. Pois é, e olha só, a gente conversou também com os moradores mais cedo, aqui no bairro da União, onde foi o acidente, é perto do Aeroclube, e os moradores realmente, eles estão bem assustados, Márcia, porque, como é perto do Aeroclube, passam muitos aviões perto da casa deles, e é muito baixo que os aviões passam. Então, eles ficaram assustados, eles temem que isso aconteça mais uma vez. Um outro morador de lá também conversou com a gente, ele disse que quando aconteceu o acidente, eles tentaram, eles viram, né, as vítimas, o piloto estava acordado, eles tentaram, o morador foi lá e tentou socorrer, e eles viram ainda a criança viva pedindo socorro, mas antes deles conseguirem chegar até a criança, houve uma outra explosão perto dela, e acabou que eles não conseguiram salvar a menina. Então, os moradores, eles estão todos, né, assustados, é claro, eles moram nessa área que passa aeronaves, mesmo de pequeno porte lá perto da casa deles, às vezes é muito baixo, então está todo mundo assustado. Então, são essas informações que a gente tem por enquanto, que foram confirmadas aqui durante a coletiva de imprensa. Na verdade, não podemos ter mais informações, porque o voo, a aeronave, era particular. Então, a gente vai acompanhar mais tarde no Jornal Em Tempo, mais informações sobre esse acidente de hoje. Volto com você no estúdio, Márcia. Obrigada, Priscila Mello. As informações realmente ainda estão se encontrando, né, para não dizer que estão desencontradas. Nós temos uma notícia de que, a notícia que nós tínhamos hoje cedo, era que o piloto havia sido arremessado para fora da aeronave. Tanto que existe essa possibilidade que a frente da aeronave é frente de vidro, né, de um material ali transparente, que dá para realmente quebrar e romper durante essa queda. Então, o que nós encontramos, nós temos fotos de supostamente o piloto e ele não tem nenhuma queimadura. Ele morreu de politraumatismo por causa da queda, enquanto que os outros corpos todos que ficaram dentro da aeronave acabaram tendo graves queimaduras. Dentre essas pessoas que estavam dentro da aeronave como passageiros, nós temos a informação de que tem uma dessas pessoas que está recebendo atendimento no Hospital de Pronto Socorro, no 28 de agosto, como diz o boletim médico que nós recebemos e lemos aqui para você ao vivo aqui no nosso programa da comunidade. Essa pessoa teve 99% do corpo queimado e nós trouxemos a informação, a equipe médica disse que ela chegou dizendo que tinha uma esposa e que a esposa era a esposa Lara. Nós já pedimos do Juscelio Paiva, que está lá no IML, no Instituto Médico Legal, onde está tentando acompanhar junto com os familiares, está junto com os familiares. E o Juscelio Paiva vai trazer informações se existe algum familiar com o nome de Lara lá. São 12 horas e 26 minutos, a gente vai para o intervalo e volta já já com outras informações sobre esse grave acidente aéreo que acabou vitimando fatalmente 5 pessoas. A gente volta já já.